Fala meus queridos, programa no ar e hoje a gente vai conversar sobre o Atlético Fora de Casa O que que acontece com esses jogadores, pelo amor de Deus Fala aí seus Manuel, tudo bem? Tão feliz né, que a gente ganhou um jogo dentro de casa que é difícil de acontecer Tudo bem galera? Primeiramente gostaria de dar um feedback pra vocês sobre a nossa pesquisa que a gente fez com o público E provavelmente você tenha respondido, se você não respondeu e não sabe do que eu tô falando Essa já é a terceira pesquisa que a gente faz com o público da Threats TV pra saber mais ou menos o que vocês estão pensando Do que a gente tá fazendo, o link da pesquisa tá aí na descrição do vídeo pra você responder também E ter sua voz ouvida aí como web espectador da Threats TV E eu vou dar um pouco do feedback de alguns assuntos que sempre aparecem, sempre vem à tona aí E que às vezes a gente consegue responder, às vezes não Lógico que eu não vou responder todos aqui porque até o presente momento foram mais de 500 respostas Então lógico que a gente vai ler todas, analisar e vocês podem ter certeza que tudo que a gente faz na Threats TV É baseado na resposta de vocês, no feedback de vocês Simplesmente tudo Se a gente sente que tem alguma coisa que a gente tá fazendo que vocês não tão gostando Que a maioria, né, obviamente Não tá gostando, que não tá sendo bem aceito, a gente para de fazer Se a gente, se vocês pedem alguma coisa que a gente vê que realmente tem bastante gente pedindo E que vai ser legal pra galera, a gente faz Então essa troca vai ser sempre verdadeira e é por isso que a gente faz essa pesquisa E por isso que é tão importante você dar essa resposta, não só na pesquisa Como diariamente aí nos comentários, nos vídeos, nos likes que vocês dão, nos compartilhamentos Enfim, essas coisas que a gente sempre pede pra vocês estarem junto com a gente aí Porque, como eu falei, é uma troca e a gente faz pra vocês E essa resposta é fundamental pra gente continuar nosso trabalho, tá bom? Item número 1, cara É a gente usar a imagem de jogo nos nossos programas Não dá, assim, a gente até, principalmente no Loucos pelo Threats A gente tem usado algumas imagens dos gols mais antigos e tal Que a gente acha que já não tem tanto problema Mas assim, a gente não pode ficar usando gols e lances de globo De qualquer outra coisa, porque essas imagens, elas têm direito autoral E pode ser que a gente até perca o nosso canal Se a gente receber algumas notificações do YouTube Eles têm até algumas coisas que a gente pode usar até 15 segundos e tal Essas coisas a gente até tenta usar, mas assim, ou usa ou não usa Então a gente prefere não usar pra não correr o risco primeiro de perder o canal E porque se é pra usar tão pouco, não vai trazer tanta diferença no canal Pra gente correr esse risco Então, lógico que a gente tem a possibilidade de pagar alguém Pra fazer as imagens dos jogos pra gente Mas a gente, infelizmente, ainda não tem essa condição na Threats TV Lógico que a gente quer que isso aconteça daqui pra frente Ganhando dinheiro aí, vindo dos patrocinadores Ou até de outras maneiras Enfim, a gente tem alguns planos aí Mas esse é o motivo que a gente não usa imagens, principalmente atuais Nos nossos programas, tá? Item número 2, que pediram principalmente na Fala, meus queridos Por que vocês não pedem resposta com relação a contratações? Resposta vindo direto dos diretores do Atlético Bom, galera, eu não preciso nem falar que o Atlético é um time difícil De você entrar lá e ter essa resposta Então, é óbvio que tudo que a gente puder fazer Com o elenco atual, com a diretoria, a gente vai fazer Mas não é assim mandar um WhatsApp pro Petralho, pro Salim Ô, responda isso aqui pra mim Vocês sabem que não é assim Mas com certeza a gente tem um bom relacionamento com o presidente Salim Até com o pessoal ali da assessoria de imprensa do Atlético E tudo que a gente puder fazer De parceria com o clube, a gente vai fazer Vocês podem ficar tranquilos quanto a isso Só que não é uma coisa instantânea E infelizmente a gente não pode toda semana Ir lá bater na porta do Atlético E fazer esse tipo de coisa Esse tipo de troca Não é uma coisa tão fácil e tão rápida Então, fiquem tranquilos Que o que a gente pode fazer A gente faz E não podendo fazer sempre A gente dá os nossos pulos Já estamos aí há quase dois anos Dando os nossos pulos com as nossas próprias pernas Tá bom, galera? Item 3 Que é mais com relação ainda ao Fala, meus queridos O programa que eu tenho Ele é pra responder a pergunta de vocês Baseado na minha opinião E pra dar um feedback também Em tempo real aí De semana a cada semana Sobre os assuntos que estão em pauta E na semana sobre o Atlético Só que ele não é um programa Pra falar sobre contratações Por dois motivos Primeiro que a gente já tem o nosso programa aí O DIF Pra falar sobre contratação E segundo que eu não tenho informação nenhuma Eu, o André, não tenho informação nenhuma Não tenho informante Não faço a menor ideia Então por isso que a gente tem O nosso departamento de informações Do Furlan aí Se eu tivesse o meu programa Seria o DAB Departamento ADE de burrice Porque eu realmente não tenho Nenhuma informação sobre contratação Então qualquer informação Que eu dê aqui Sobre Ah, alguém pode vir e tal É uma opinião minha É sobre o que eu tenho lido Então Eu vou dar uma diminuída Sobre essas perguntas Contratação Renovação Essas coisas Por esses dois motivos Primeiro que quem vai dar Essa informação semanalmente Vai ser o Furlan E segundo porque Qualquer informação que eu dê pra vocês Vai ser vindo da minha cabeça E do que eu li E não necessariamente De alguma informação Que tenha fontes reais Aí, tá bom? Então se você vier com Perguntas aí Pergunte mais sobre outras coisas Relacionadas ao Atlético Obviamente Isso relacionado sobre Atletas TV Mas não sobre Contratações em si Tá bom? Então vamos lá Eu tenho algumas perguntas Espero que tenha Ficado claro O que eu quis dizer E a gente deu algumas perguntas Outra coisa que falaram Bastante na pesquisa É que a galera não gosta Muito das perguntas de áudio Mas eu vou manter Porque eu acho legal A galera aparece De um jeito diferente Mas eu vou dar uma equilibrada Entre as perguntas de áudio E as perguntas de texto Então eu tava Nos últimos dois programas Eu só coloquei Perguntas de áudio Então nesse programa Eu vou dar uma equilibrada Então mandem perguntas de texto Eu vou ler Mandem perguntas de áudio também Tentem mandar um áudio Até 30 segundos 20 segundos Para o programa Não ficar tão extenso E a galera não ficar parada Ouvindo o áudio de vocês Tá bom? Vamos lá A primeira pergunta É em áudio E aí pessoal Da Atletas TV Beleza? Aqui é o Fábio De Foz do Iguaçu E a minha pergunta é Sobre o Everton O que vocês acham? Em caso do Everton Não ficando no Atlético Para a próxima temporada Será que o Santos Que assume o gol do Atlético Ou a diretoria Vai atrás de um goleiro Mais Aí vamos dizer assim De mais confiança Para o ano que vem Valeu Fábio Pela pergunta Cara Eu Na minha opinião Eu acho que a diretoria No caso da saída do Everton A diretoria vai dar uma chance Para o Santos Não vai trazer ninguém ainda Eu acho que ela vai dar A sequência para o Santos A partir do momento Que vê que Talvez Ele não esteja segurando A broma Não esteja segurando A barra Que gostar de você Ela vai atrás de alguém Mas eu acho que A princípio A diretoria vai manter O Autori Sempre que pergunta Ele dá muita confiança Para o Santos Eu acho que A contratação De um outro goleiro Ficaria para um segundo momento Não sei Vamos ver aí Primeiro Esperamos que o Everton Fique mais tempo possível E segundo Vamos ver o que a diretoria Define O Leandro Mafra Enviou a seguinte pergunta Se não acha uma boa ideia Encher a arena de LED Nos espaços que são cinzas Quando for jogo do furacão Põe a arte vermelha e preta Quando for outro evento Põe a arte de acordo Enfim Não é a solução para o cinza Ontem a arena Já ficou muito mais rubro negra Leandro É verdade cara Só que é uma coisa Que custa muito dinheiro É até a ideia principal Na frente da arena Ali aquele banner Que tem o símbolo Atlético ser Um painelzão de LED Mas é um negócio Que custa grana Eu espero que eles Esse negócio por dentro da Baixada Eu acho que até A diretoria já podia ter resolvido Porque Custa dinheiro? Custa Mas o Atlético consegue parceria Para envelopar a Baixada facilmente Ainda mais que faz dois anos Já que a Baixada está reaberta Dava para ter feito Um pouco mais de pressão Um pouco mais de força Para envelopar um pouco mais De preto e vermelho A Baixada A questão é É interesse da diretoria fazer isso? Eu deixo essa pergunta aí no ar Murilo Crosetti pergunta Mais fácil o Marcos Guilherme Aprender a jogar bola Ou o Atlético ganhar uma fora de casa? Cara A gente sabe que o Marcos Guilherme Sabe jogar bola Porque ele já jogou bola Então eu acho mais difícil O Atlético ganhar fora de casa O Marcos Guilherme Ele só não está jogando bola aqui E eu não sei se ele vai conseguir Jogar bola aqui de novo A questão É o Atlético O problema Temos dois jogos fora de casa agora E agora Atlético? Pô vai o racha aí meus queridos Vamos lá para a última pergunta É uma pergunta muito boa Que eu vou deixar no ar Para vocês aí também Para vocês responderem nos comentários E para seus amigos aí na internet O Ferguts perguntou o seguinte Tu acha que o rendimento do ridículo do Atlético Fora de casa é culpa do Autori? Eu acho que não Eu acho que é um pouco mais de empenho dos jogadores Ali o Autori é um ótimo técnico Ele tem tirado Ninguém falou isso esse ano Ele tem tirado leite de pedra com esse elenco Mas ele tem feito várias mudanças No esquema tático do Atlético durante o ano E eu não acho que seja a culpa dele Eu acho que é um pouco mais de empenho dos jogadores Mesmo dar mais caindo E tentar mais Do que realmente Alguma coisa que o Autori Possa fazer fora de casa O técnico é o mesmo Dentro e fora de casa É a vontade do time que talvez não seja Então se você O que que Minha pergunta O que que você acha Que falta para o Atlético Fora de casa Que está fazendo tanta diferença Nas atuações aí Responda nos comentários aí E lembrando que o O Fala Meus Queridos Tem o apoio de Pinhão Corretora de Seguros Se você está precisando De seguro de portáteis Empresarial Residencial E de automóveis Entre em contato aqui com eles Que eles são Apoiadores da Terex TV E merecem a nossa confiança Tá bom galera? Então responda a pergunta Que eu fiz para vocês aí Até semana que vem Quarta-feira Tem o programa da Terex TV Falando sobre a nossa vitória No Cruzeiro E o que a gente precisa fazer Aí nos próximos jogos Para chegar E ficar nos G6 Enfim E fiquem com Deus Até semana que vem Compartilhe o programa Se estiver no Facebook Dê um like Se estiver no YouTube Se inscreva no nosso canal Aperte no sininho Para receber notificações Fiquem com Deus E tchau tchau E tchau tchau E tchau tchau E tchau Obrigado.